olá caríssimos amigos já tomei bem são exatamente pessoal exatamente 18 e 56 não estou a mentir 18 e 56 só para isto de facto a ser mais verdadeiro eu pus o boné e amanhã não vai haver amanhã não amanhã digo sábado sábado não vai haver vídeo de gameplay porque eu estou com uns problemas técnicos aqui no meu setup e preciso de resolver agora vai demorar um pouco vai demorar um pouco até eu conseguir definitivamente resolver o assunto agora acabei agora de tomar bem são 18 e 59 quase 7 da tarde e o que é que eu definitivamente vos trago aqui hoje trago-vos aqui nada mais nada menos do que eu não sei porque estou a falar alto mas pronto eu trago-vos aqui aquilo que peraí peraí aquilo que acho que muita gente gosta que é podcasts e o que é que é um podcast? aí eu vou falar para a câmara eu vou falar para a câmara sem sem coisa alguma sem guião sem acho eu que é assim mas pronto sem roteiro sem guião agora eu 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 tenho eu 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 vou mudar vou mudar o o o cronograma vamos dizer assim do canal em vez da a sexta-feira a ver podcasts vai começar a haver mais vídeos relacionados com os sistemas operacionais meu Deus mas porquê né vocês perguntam-se porquê que porquê que que eu não posso fazer um podcast de vez em quando primeiro porque não me apetece segundo porque tenho preguiça e terceiro porque não é fácil gravar um podcast e vocês perguntam-se mas Pedro ah mas Pedro para ti como é que não é fácil gravar um podcast hum como é que não é fácil gravar um podcast não é fácil e está o telefone a tocar mas pronto ah que é só ligar a câmara né é só ligar a câmara e pôr-me a falar aqui agora não é fácil não é fácil porque eu tenho que ter em conta várias coisas né eu tenho que ter em conta várias coisas que eu próprio só tenho depois eu não sei se me estou a fazer entender mas ah ah mas mas pronto hum o que é que eu quero dizer com isto eu vou começar e isso é um dos pontos principais porque eu quero este este podcast e se for de vez em quando faço um podcast ou não mas o que vai passar a estar no cronograma do canal é sem vídeos de informática a sexta-feira e não podcasts e de vez em quando se der um podcast ou outro só para falar de de coisas relacionadas com a vida relacionadas com o canal relacionadas com o que for agora eu falei já há algum tempo não falei já há algum tempo que eu ah gostava de criar música gostava de criar beats gostava de criar beats para para poder ah de certa forma criar música e a verdade é que ah vou tentar não me prometo não me prometo sábado ou domingo ah criar a minha própria música hum criar a minha própria música hum a partir daí a partir do do momento né a partir do momento ai meu deus a partir do momento em que eu crie a música e hum e o beat e tudo mais hum como é que eu vou dizer isto hum vai ser mais fácil digo vai ser mais fácil hum eu ai eu 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 lá está eu ai falta uma palavra eu eu poder ganhar visualização em inscritos que é isto que eu quero eu quero né eu quero hum eu quero de certa forma ganhar inscritos e hum quero ganhar inscritos e visualização e o que está na moda e o que está nas tendências do youtube né o que está nas tendências do youtube é sim música e eu vou começar a criar música vou começar a criar música e lá está vocês vocês perguntam mas como eu já estive num curso de informática de multimédia sem algumas coisas de multimédia né sem algumas coisas de multimédia né portanto não sou assim tão azeiteiro vamos dizer assim não sou assim tão azeiteiro para para não saber criar uma música eu vou-me aventurar eu vou-me aventurar sim nesse mundo tenho um site né tenho um site que vos posso mostrar este é o meu canal eu tenho um site que fui eu próprio que descobri que é este site que dá para criar que dá para criar músicas e a partir daí pessoal a partir daí eu vou criar as minhas próprias músicas crio as minhas próprias músicas os meus próprios sons e e como eu tenho um canal próprio de videoclipes eu vou postar também neste canal é porque é para isto que ele serve né não é só para enfeite eu já tenho este canal há 4 anos e ainda não postei lá nada porque ainda não fiz uso de ele ainda não ainda não vá ainda não ainda não criei uma música né ainda não tomei coragem para criar uma música e para poder pôr online percebem? ainda não tomei essa coragem no sábado vou tomar essa coragem não é? vou tomar um górum de coragem percebem? não sei se estão a perceber a ironia mas pronto vou tomar um górum de coragem e vou criar eu próprio uma música o que é que acontece pessoal? o que é que acontece? eu vou me aventurar nesse mundo não é? vou me aventurar nesse mundo da música vai ser um mundo novo para mim não é? vai ser um mundo novo para mim que eu vou querer explorar não é? como antes explorou e até gostou e agora tenho uma banda que é isso que eu vou querer fazer eu vou querer explorar isso da música e se der certo até eu posso até criar uma banda não é? que era um dos meus sonhos vamos dizer assim porque se tudo der certo pessoal eu não quero de certa forma nem ser vá só um youtuber não é? só um youtuber que que só faz música não é? que só faz música percebe? eu não quero ser só um youtuber que só faz música eu quero sim ser um youtuber e um músico eu quero sim ser um youtuber e um músico mas para isso é preciso caminhar é preciso caminhar muito é preciso fazer muita coisa não é? como um velho amigo meu dizia o caminho faz-se caminhando não é? as coisas não caem do pé para a mão não vêm do pé para a mão portanto eu gostava e eu não abrigo ninguém não é? porque eu já vi que só está no canal quem quiser não é? ninguém é obrigado a estar no canal eu estou farto de às vezes dizer por favor inscrevam-se inscrevam-se mas o canal o canal é livre a pessoa é livre de se inscrever no canal a pessoa não é lá está obrigada de certa forma a inscrever-se no canal não é? a pessoa não é obrigada eu não sei eu não sei se um dia fizeram uma música não sei se lá estava a parar as tendências com um youtuber que fez uma música e até posso pegar um milhão de inscritos não é? do nada pego um milhão de inscritos só porque fiz uma música não é? e lá está isso é um sonho meu percebem? isso é um sonho meu mas eu não estou percebam eu não estou aqui a fazer música para me ligarem inscritos não eu estou aqui a fazer música porque estou a tentar descobrir como eu antes se a música não é? se a música lá está é aquilo que eu gosto não é? se é alguma coisa que eu gosto se eu gosto da área da música percebem? se eu gosto da área da música não posso não posso dizer nada não é? não posso dizer nada porque como nunca como nunca fiz música e como quase sempre sempre que me ouviram cantar foram só músicas de bebê e músicas antigas eu gostava de pôr verdadeiras eu gostava de pôr o meu talento verdadeiro de cantar à prova não é? eu gostava de saber se tenho mesmo um talento para cantar não é? se sou mesmo um cantor porque a verdade é esta se não se não tiver talento foda-se desligo do meu sonho não é? desligo do meu sonho e continuo o canal percebem? eu só quero descobrir se tenho esse talento se verdade tenho esse talento porque vocês nunca viram uma música original minha não é? viram sempre tipo músicas antigas não é? que eu trouxe ao canal e que eu pensei bora bora eu cantar por cima não é? bora eu cantar por cima hum eu pensei na altura eu pensei que aquilo ia bater não é? eu pensei que aquilo ia bater e que ia fazer sucesso mas acabou por não fazer não é? o meu primeiro vídeo deu a fazer aquela porcaria não é? deu hum hum deu a fazer esta porcaria está com cento e tal hum views hum e eu nunca trouxe lá está eu nunca trouxe uma música original nunca fui eu não é? o próprio autor da música e eu a cantar sem haver alguém por trás a cantar não havia sempre alguém a cantar por trás e eu pensei não está na altura de eu pôr o meu talento verdadeiro se eu tiver algum talento verdadeiro está na altura de pôr o meu talento verdadeiro à prova e ver se eu tenho este talento porque eu quero ver não é? eu quero ver se tenho este talento porque não é à toa não é à toa que eu andei a fundo andei a fundo a tentar descobrir programas pessoal não é à toa que eu andei a tentar descobrir programas gratuitos não é? gratuitos andei a procura de programas tais como o Face Studio não é? andei a procura de vários programas descobri programas do tempo sei lá 1900 e qualquer coisa e e estes programas não dá para aquilo que eu quero são programas muito antigos que por exemplo o Face Studio daria para eu por exemplo criar um beat e depois fazer uma música mas lá está é a pagar e eu não quero nada a pagar porque neste momento não tenho possibilidades de pagar portanto digo não sei se disse uma primeira vez mas se já tiver dito ignorem ignorem não mas volto a dizer eu gostava e eu acho que nunca disse isto eu gostava muito que me apoiassem neste sonho não é? eu gostava muito que me apoiassem neste sonho que é um sonho não é? é um sonho que como é que eu ia dizer vocês não vão cair de paraquedas não é? como é que eu ia dizer eu não é que eu queira trazer o backstage não é? das coisas mas eu gostava de poder trazer as músicas à feita porque estar a trazer o processo todo da criação da música pessoal isso isso dá trabalho e além disso eu gostava de lá está de me dedicar gostava de me dedicar a música e se eu estiver concentrado vamos dizer assim se eu estiver concentrado em tentar fazer um vídeo para vocês como é que eu lhe de dizer para que vocês vejam o backstage de fazer uma música pá vou perder muito tempo percebem? vou perder muito tempo e depois o vídeo não é produtivo e depois acaba por não me concentrar na música e depois a música acaba por sair uma merda portanto o que eu vos aconselho é não queiram não queiram o backstage não queiram o backstage da música que é o por trás da música que é esperem já pela música já feita não é? porque lá está foi aquilo que eu disse o processo o processo pode até ser demorado e é por isso que eu vou começar este fim de semana a fazer isso vou ficar em casa vou estar a fundo a estudar como é que se faz uma música e vou me dedicar a isso pessoal e eu gostava que de certa forma vocês me apoiassem neste novo projeto porque não é à toa não é à toa que eu que eu próprio estou a trazer o tema da música ao meu canal não é à toa já estamos ai estamos estamos de uma fase muito má do canal estamos de uma fase muito má do canal e eu definitivamente gostava que o meu canal crescesse portanto nada melhor do que eu postar uma música eu postar uma música e ir logo para as tendências e se eu for para as tendências como o gajo que faz uma música pá ganho logo um milhão de inscritos e depois se eu fizer sempre música e música e música pá ganho só inscritos percebem? eu sei isso é quase o que estar a puxar inscritos isso é quase como estar a puxar inscritos ou neste caso tenho outro termo que eu não me lembro mas eu sei eu não devia fazer percebem? eu não devia fazer mas o que é que querem que eu faça para que o meu canal não morra porque o meu canal a continuar assim o meu canal vai morrer né eu pensei já há algum tempo já era um outro fim de semana andei a pensar de muito nisso e pensei no próximo fim de semana vou-me dedicar a isso e pronto este fim de semana que hoje é quinta a data em que eu estou a gravar este vídeo é quinta e no próximo fim de semana eu vou-me dedicar a isso e pronto e provavelmente se eu conseguir faço isso carreira percebem? posso até fazer isso carreira mas mas é um futuro muito longe percebem? é um futuro muito longe não é não é no amanhã percebem? não é no amanhã que eu vou ser cantor percebem? porque eu ainda tenho que ver eu próprio se tenho talento não é? porque eu não sei não é? eu não sei se tenho talento portanto é preciso como se costuma dizer eu pôr-me à prova não é? eu pôr-me à prova para saber se tenho talento e é precisamente por isso que eu decidi e pensei nisso eu sei é um processo longo vai demorar dias e dias e dias e provavelmente vai haver dias desculpando o que eu vou dizer vai haver dias se calhar em que eu vou estar tão dedicado a isso que eu não vou me dedicar aos vídeos percebem? porque porque eu vou querer-me dedicar de verdade à música percebem? e se a música der certo eu aposto isso no canal e no meu canal de videoclipes e aí ganho dinheiro percebem? epá é uma jogada de marketing que é isto que eu queria dizer antes mas eu não tenho mais outra solução o meu canal está a morrer e eu tive esta ideia digam-me nos comentários se acham bem esta minha ideia e se vão estar do meu lado se vão estar do meu lado durante durante o processo como é que eu hei de dizer? se por algum acaso não houver vídeos todos os dias porque de facto eu tenho me esforçado para postar vídeos todos os dias se não houver vídeos todos os dias é porque eu definitivamente estou-me a dedicar à música estou de facto aqui a dedicar-me à música e é isto que importa eu dedicar-me a uma coisa que depois vai me dar fruto eu estar aqui a fazer vídeos para depois não me dar fruto para que é que eu me vou estar a dedicar e se a música me der frutos que é mais inscritos e dinheiro né epá eu aí vivo muito bem na vida percebem? posso não viver nas Caraíbas percebem? posso não viver nas Caraíbas mas pelo menos já tenho uma vida muito melhor já não tenho que andar a pedir dinheiro às pessoas que eu muitas vezes faço mais uma vez eu digo que é por favor apoiem-me neste novo projeto que eu vou apostar porque eu nunca pensei na minha vida né nestes longos ai meu Deus eu nunca pensei nestes longos onze anos da minha da minha não é da minha existência mas da existência do canal eu nunca pensei eu alguma vez querer abraçar música percebem? nunca pensei nunca me chegou a mente dizer olha vou abraçar música nunca pensei na minha cabeça percebem? nem quando estava a viver no Porto nem quando estava aqui a fazer aquelas tentativas de de coisa sequer eu estava a pensar nisso ou se estava já não me lembro mas pronto mas pronto foi uma uma coisa que surgiu não surgiu de nada mas surgiu 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 com os anos percebem? surgiu com os anos pode ter surgido naquela altura percebem? porque eu quis mostrar com aqueles vídeos se eu cantava bem mas eu de facto não cantava bem né? eu cantava bem mal e além do mais fazia figura de otário e eu não quero fazer figura de otário eu quero é ser original que é isso que eu quero que é isso que eu quero ser na música e eu vou ter que muitas vezes passar tempos a pensar né? tempos a pensar em letra para a minha música porque lá está eu vou querer que como é que eu vou dizer isto? que a minha música definitivamente seja impactante porque eu tenho equipamento para isso percebem? eu própria tenho equipamento para isso eu sei que meu microfone não é lá está top mas lá está dá para o gasto dá para o gasto e eu além disto tenho um bom computador e dá perfeitamente para eu poder fazer música portanto não me falta equipamento percebem? não me falta equipamento para eu poder fazer música portanto o que me falta e o que me faltava na altura era coragem percebem? era coragem para eu chegar à minha beira e dizer não Pedro tens que fazer música tens que te agarrar à música para o teu canal ter sucesso porque os seus videozinhos de merda não vão dar em nada eu fui pensando isso ao longo dos tempos e só agora só agora só agora em 2024 é que consegui e vou conseguir definitivamente dó a quem doer como whatever vou conseguir e é isso que eu quero eu vou querer definitivamente se Deus quiser apostar em música e se eu conseguir apostar em música pá vai ser um grande passo para mim porque o Ant apostou em música né? o Ant agora é músico ele antes fazia vídeos e apostou em música muita gente está a dançar a carreira do Youtube ou para ir para a Twitch ou para ir para a música porque o Youtube não dá nada né? é os copyrights é o é o Youtube é o Youtube depois a Twitch eu ainda não explorei bem a Twitch e ainda sei se vou querer explorar porque não sei a Twitch eu acho definitivamente que a Twitch não é para mim percebem eu acho que a Twitch não se encaixa em mim eu já tentei por o computador para tentar fazer as lives ao mesmo tempo no Youtube e na Twitch percebem? mas eu eu acho definitivamente que a Twitch não é para mim porque estar a fazer lives né? estar a fazer lives todos os dias não é para mim não foi isso que eu fiz durante onze anos percebem? humm muita gente muda muita gente etc 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 eu posso mudar definitivamente eu posso mudar mas mas vai demorar muitos anos para mudar não é já está já mudei não vai demorar muitos anos peço desculpa que eu estou a falar muito alto vai demorar muitos anos porque eu sou daquelas pessoas que quando tenho uma ideia fixa pá pode vir o Papa o Presidente quem for não me tira a ideia eu estou com aquela ideia acabou portanto espero mesmo que me apoiem neste projeto humm e e lá está e se este projeto mais uma vez eu digo se este projeto correr mal eu ou desisto e continuo a ver-se o Youtube algum dia não é? vai dar fruto não é? ou 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 definitivamente aposto de verdade na Twitch que para eu apostar na Twitch humm é só daqui a alguns anos é só daqui a alguns anos é só daqui a alguns anos e eu não sei humm não sei não sei pessoal humm estou a testar lá está estou a testar novos métodos eu porque humm definitivamente comecei humm a criar rutina no canal não é? a fazer vídeos todos os dias humm a criar um cronograma do canal do que é que vai ser falado no canal não é? eu próprio criei esse cronograma não é? eu próprio não foi o Papa não foi o Bispo não foi ninguém foi eu que criei o cronograma e muitas vezes quando digo eu sei que aquilo não funciona eu próprio altero e e é isso pessoal humm eu espero definitivamente que me apoiem porque é uma coisa que eu vou fazer com incidentes uma expressão que significa vou agarrar-me com toda a força vou agarrar-me com tudo vamos dizer assim não vou existir ou então se existir é porque sou estúpido não é? é porque definitivamente sou estúpido porque não queria verdadeiramente aquilo porque lá está se eu quero tanto uma coisa não é ah lá está esqueci não quando quero uma coisa tenho que agarrá-la tenho que agarrá-la com incidentes e lá está pessoal eu acho que já fui muito maçador já fui muito maçador já fui muito maçador já fui muito maçador e eu acho que a maior parte das pessoas já deve ter basado no vídeo humm porque 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 lá está vídeos longos não é lá está não é o que o que eu vou dizer isto ou não é o que o que se está a dar o que se está a dar são vídeos curtos sortes né sortes do tiktok sortes do youtube etc mas eu lá está sempre gostei de vídeos longos e por não conseguir adaptar as maldinhas mas hoje em dia fico de certa forma tramado ou fudido como vocês quiserem com com youtube né mas é isso pessoal fiquem bem e e e até a próxima e e não se esqueçam subscrevam o meu canal inscrevam-se ativem o sininho e façam essas coisas né porque eu não sei há quanto tempo é que eu não dizia isto mas acho que isto já tem que ser automático vosso mas como o meu canal está morto né como o meu canal está morto eu eu decidi optar por aquilo que eu falei ao longo do vídeo portanto desejem-me sorte né desejem-me sorte e tudo mais mas quem estiver aqui né aqui não em minha caso o área com licença mas quem estiver no fundo para ver como é que correu e se tudo é em rádio ou se tudo é certo quem estiver no fundo para ver se de certa forma uma expressão se o barco afundou ou se o barco continuou é o maior definitivamente porque verdadeiramente gosta de mim né e é isso que que importa verdadeiros inscritos pronto e é isso pessoal fiquem bem e até à próxima tchau